Música Estamos a partir de agora falando com a Neila, da Neila Tour De parabéns pela estrutura nova montada, inaugurando uma estrutura no centro de Caxias Num setor que está movimentando o mundo A gente viu vários depoimentos, personalidades, empresários, lideranças Falando bem do setor que tu aprendeu a trabalhar Que traz prazer, que traz conhecimento Que melhora a gente como pessoa, como cidadão Porque a gente vai conhecer o mundo Mesmo quem não vai para o mundo vai para outras cidades Conhece novos povos O turismo realmente é o setor que vem para trazer boas notícias É verdade, Quadros Turismo está no meu sangue hoje Eu tenho praticamente 21 anos de luta, de trabalho E foi algo que me deixou, como diria assim, me satisfez Me encontrei no turismo E eu acho que trabalhar no turismo hoje é um prazer muito grande Porque tu trabalha com pessoas, tu trabalha com destinos, tu trabalha com lugares Eu amo turismo, minha profissão, eu acho que com certeza eu me encontrei e estou nela E vai ser assim para sempre, espero que seja Até porque isso aí não acaba nunca, todo mundo vai querer viajar Exatamente Ou a lazer, ou a negócio, ou pela cultura, ou por ter que fazer algum trabalho em algum lugar Qualquer pessoa pode viajar E as condições hoje em dia são maravilhosas para viajar É, tu sabe que eu vejo assim hoje o turismo Antigamente a gente via que a pessoa viajava porque era um luxo Era um status viajar, né? Hoje é diferente, hoje se mudaram os conceitos de viajar Hoje viajar, eu digo que é quase que uma terapia A pessoa está com... estressada, está cansada Eu falo, vai fazer uma viagem Tu vai ficar melhor, tu vai voltar Tu vai produzir mais Tu vai produzir muito mais E tu vai estar de muito mais bem com a tua vida Então eu vejo assim, ó Turismo a trabalho, lógico Que vai te engrandecer na tua empresa Tu vai... Mas a... Exatamente, exatamente Agora, a lazer também vai te deixar com certeza cada vez melhor Até porque nós temos roteiros maravilhosos, né? O cara pode escolher o que quiser em qualquer lugar desse mundo que tu coloque ali Hoje o leque de viagens é muito grande Tu pode ficar no Brasil, porque o nosso Brasil é muito grande E tu tem N opções E tu pode sair e o mundo está aí, te oferecendo hoje cada vez mais E hoje viajar é para qualquer pessoa Qualquer pessoa pode... Se programa, começa a parcelar Começou, se programou, começou a parcelar Paga em 10, 12 vezes Faz quase que um carnê E tu vai ao encontro daquilo que tu quer Que é descansar, conhecer, ver novas culturas E a Neila Tour está aí para isso Para ajudar cada um E o importante é passar essa mensagem Da importância do profissional, da equipe De ter uma Neila Tour estruturada Para dar uma coisa que o turista, que o viajante gosta Segurança E isso a Neila Tour já aprendeu Que além da reserva, da compra do bilhete De um hotel, de um translado Mas se tiver alguma dificuldade Liga para a Neila Tour que a gente vai resolver É, hoje eu vejo assim Olha, Carlos Hoje se mudaram As situações de uns anos atrás Não existia internet Hoje o nosso maior concorrente É a internet Mas mesmo assim O mercado é muito grande Mas ao mesmo tempo A internet vai mostrar lugares Que a pessoa só vai valorizar indo lá Exatamente A internet não te dá o cheiro, o sabor, o relacionamento É, e depois a internet não te dá a segurança De ter uma pessoa sentada na cadeira Que ela possa confiar E ela possa contar contigo na hora do aperto Digamos assim E até saber se aquilo que ela está vendo realmente é real Exatamente Porque a internet é uma coisa assim muito Ela é muito Impessoal É, é uma coisa assim que tu não está Não é uma coisa calorosa Que tu lida direto com a pessoa Até porque o turismo tem isso Se aproximar, de brincar De se relacionar Às vezes tu está sentado ao lado do cara E cria uma amizade pro resto da vida Exatamente Tu começa a fazer uma venda Tu quase se torna uma psicóloga Depois tu é uma profissional E tu se torna uma amiga Faz uma amizade Então eu acho que Essas pessoas todas que estão aqui hoje Elas iniciaram de um atendimento E hoje são meus clientes Grandes amigos De muitos anos E eu tenho o maior carinho por todos aqui Uma amizade muito grande E isso não tem preço Isso não tem preço Carlos Isso é bom demais É muito gratificante A gente até pelos depoimentos aqui Viu que já é um relacionamento Aquelas coisas boas de amizade De buscar resposta De pedir opinião Tipo, ah, eu quero viajar Pra onde é que eu posso ir esse ano Que tu recomenda O que está na moda Aonde é a Ásia É o Canadá É no Peru Enfim É estar no Ushuaia Vai pro Chile Tu chega num país Tem 10 roteiros diferentes 100 roteiros diferentes Exatamente Nós temos um leque muito grande A pessoa tem N lugares pra conhecer E a gente tá aqui pra Às vezes vem um cliente Que ele quer ir pra um destino E a gente acaba Trocando ideias E conversando E ele faz totalmente o inverso Daquilo que ele chegou E queria fazer Entendeu? Então Isso Pra nós Como profissional É importante Porque O cliente vem E no final das contas Ele acaba fazendo Aquilo que a gente Ainda Instrui ele Que a gente dá uma dica Pra ele Orienta Exatamente Então hoje nós estamos falando Uma história de quanto tempo Da Neila Tour aqui? Neila Tour 10 anos Estrutura Agora nós estamos inaugurando Até vamos passar Nós estamos aonde aqui? Nós estamos Pinheiro Pinheiro Machado Número 2020 Um ponto de referência Em cima do cartório Mário Ferrari Oitavo andar Centro Oitavo andar Temos estacionamento Temos estacionamento Embaixo Em frente Quer dizer A pessoa não vai ter desculpa Pra vir aqui Ela tem estacionamento Ela pode subir Pega o elevador Tá em casa Tem uma estrutura pra atender A gente está com bons profissionais A gente está com bons profissionais Já de Exatamente Muito obrigada A decoração A arquiteta aqui está de parabéns A Crócoli aqui Fez um trabalho maravilhoso E o bom Porque com um ambiente moderno Tranquilo Aconchegante É bem pro cara que viaja Que ele quer orientação Ser bem recebido E ter a segurança da Neila Tour Pra ir qualquer lugar desse mundo Essa é a nossa proposta Né Carlos É fazer com que a pessoa Venha aqui Sinta vontade Como se estivesse na casa dele Entendeu E ele possa comprar Sair satisfeito Fazer sua viagem Com segurança Voltar feliz E voltar de novo É porque tu está com uma clientela De primeira linha Está vendo pelas imagens Aí pelos depoimentos Como é bom criar esse relacionamento Essa clientela fiel Que fala Que elogia Que quer fazer parte De uma coisa diferenciada Todo mundo gosta de carinho De atenção De resposta É exatamente As pessoas que estão aqui dentro Carlos A maioria delas Já são de muito tempo Eu tenho cliente aqui Que eu estou Eu estou no mercado Há 21 anos E eu iniciei Como promotora de vendas E eu comecei A fazer uma visita À empresa deles À casa deles Eu atendia domicílio E hoje eles estão aqui São clientes De 20 anos E isso Não tem preço Não tem preço Não tem preço Em cima do cartório Mario Ferrari Vem pra cá e Vem pra conhecer o mundo Vem pra conhecer o mundo Não tem destino Não tem destino Como diz nosso slogan Você faz o seu destino É só vir e você faz o seu destino Bom que nós estamos com a equipe Além dessa estrutura nova Que tu está inaugurando Onde mais tem a anelatura Eu tenho também Eu tenho uma loja No Shopping Guatemi A Vitória Turismo Que já estamos lá Há 6 anos A gente também tem Uma ótima carteira De clientes lá A gente tem Uma clientela boa Tenho bons profissionais Também Então estamos aqui Estamos lá Cliente pode ser atendido Aqui Como pode ser atendido lá A perspectiva é boa Muito boa A gente vai trabalhar Em vários eventos Mas temos um mundão Todo pra conquistar E essa turma está gostando De viajar cada vez mais Com certeza Cada vez mais Hoje o pessoal Normalmente está fazendo Duas, três viagens ao ano E se eles não saem viajar Eles enlouquecem Eles precisam sair E a gente está aí Para fazer isso Para atender É o que a gente quer É uma coisa que faz bem a nós Não é? É Aqui a gente está falando De turismo Estamos falando de coisa boa Estamos falando de sonho Estamos falando de negócio Estamos falando de integração Com o mundo Hoje o mundo É de todo mundo Então se prepare Venha para a Neila Tour Converse a Neila aqui Com toda a equipe Venha conhecer O que tem de melhor Se não sabe para onde ir Vem conversar com a turma Que vai arrumar Um lugar maravilhoso Para te frequentar Gosta de neve? Gosta de verão? Gosta de tecnologia? Enfim O que você quiser Quer ir a Paris? Quer ir a Dubai? Quer ir para o Canadá? Aqui a gente estava vendo Vários exemplos aqui Liga para a Neila Tour É gente bonita Gente competente Fazendo o setor do turismo Faz uma comunidade integrada Bem melhor Música 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 Legenda Adriana Zanotto